Ruas vazias ou com pouco movimento. Assim foram as primeiras horas de lockdown em cinco municípios da região metropolitana. Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará. Até vias de grande movimento estavam sem o tradicional vai e vem. O lockdown suspende todas as atividades não essenciais e restringe a circulação de pessoas nas ruas. O objetivo é frear a contaminação da Covid-19 na região. 66 serviços estão mantidos para atender as necessidades básicas da população. É o caso dos profissionais da limpeza urbana que permanecem em ação. O transporte coletivo entre os municípios em lockdown está mantido. Mas a circulação de pessoas está restrita ao exercício de trabalho em atividade essencial para ter acesso a atendimento médico hospitalar ou para aquisição de medicamentos. gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene pessoal. O deslocamento deve ser devidamente comprovado. Para que a população compreenda o momento, nós já passamos por um momento parecido com esse no ano passado, de lockdown, e as medidas são muito restritivas e que serão observadas pela segurança pública. Em princípio, ninguém pode sair de casa sem uma justificativa de alimentos, de medicamentos, e sempre uma pessoa da família apenas, ou para atendimento médico, ou levar um parente seu que não tenha condições, por exemplo, de dirigir até um médico, até um atendimento médico, ou se você exerce uma atividade... Em 2016, em lockdown, começou a valer as 21 horas desta segunda-feira e deve durar sete dias. Mas queria fazer um apelo a você. Não adianta o governo agir se cada um não tiver a consciência da sua responsabilidade. A empatia do seu ato, a empatia com o próximo, para que você possa se proteger. Proteger a sua família. Proteger quem você ama. Por isso, ao tempo em que agradeço tudo o que já foi feito, mas peço, precisamos de mais um esforço, para que logo, logo, nós possamos construir um novo momento de paz, de tranquilidade, de saúde, de progresso pessoal, de progresso econômico, para todos os paraenses.